Olá, família de rosa, meu nome é Márcia Silva, eu sou 21 anos, eu moro em Paulista, que é situada em Pernambuco, Brasil. Eu moro com meus pais, Luzinete e Ceciliano, e minhas duas irmãs, Mônica e Mércia. Olá, família de rosa, eu vou falar sobre as coisas mais importantes sobre a minha experiência de condução. Bem, eu recebi minha licença de condução quando eu tinha 18 anos. Então, eu conduzo todos os dias porque eu tenho que conduz para trabalhar, mas eu também conduzo quando eu tenho tempo gratuito para divertir. Eu tenho muitas horas de experiência de condução à noite, e também em dia de corrida. Eu nunca tive a experiência de condução a condução a mais ou menos 2 anos, e nunca me envolvido em um acidente de carro. As pessoas dizem que eu tenho muita maturidade para condução, apesar de minha idade. Agora, eu estou 21. Eu me sinto muito confortável por condução, porque é uma das coisas que eu realmente amo fazer, porque eu me sinto uma pessoa muito independente por causa disso. Eu realmente não tenho um acento mais abençado, mas alas que eu não tenho mais a mal é. E eu oi, eu já me oi. Eu me sou muito amado. Eu me sou muito amado e eu tenho um acento. Eu vou estar contando com cuidado. Eu vouendo a minhão com oi. Eu vou ter um acento mais para eu dar um um acento, e não vou que eu não me suba. Eu vou te ouvir meus acento isso. Eu tenho certeza que eu vou ser a melhor escolha, porque eu sou realmente amizadeira, que eu sou muito amizadeira, que eu sou muito amizadeira, porque eu sei que eu escutei outros e que segui os rios anteriormente acreditam. Eu espero que vocês gostem de me gostar. Até mais! Tchau!